Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material e pegar um violão você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria só prática um curso completo, todo em vídeo, todo prático pra você tocar esse curso custa 100 reais, você compra pelo whatsapp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu facebook aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua tv, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida deve comprar esse curso que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar e essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? ela é música cifradas com batidas mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa exercício para apertando, exercício para dedilhado, dedilhado universal pra dedilhar toda a música 17 batidas e todos os campos harmônicos tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo e o material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas em cada pasta com vídeo também ensinando a batida daquela música e essa batida você vai encontrar também no curso então você não tem como não aprender as pastas de músicas cifradas que são 30 músicas só custam 30 reais cada uma eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta você tendo os dois materiais, se você comprar o curso logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela ela funciona assim deixa eu ver se eu estou aprendendo mesmo no curso vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco aí você vai ver o resultado tá? e você que já tem as pastas deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta e tocar tudo que é música e não só essas que você tem aí ok? você vai treinar o seu ouvido também tá? você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde tá bom? então é isso aí pessoal então vamos pra música vamos pros vídeos o comercial tá aí feito pra vocês o zap tá na tela valeu? entre em contato tchau olá meus amigos e amigas mais uma música linda 200 anos do Zezé de Camargo vou deixar aqui pra vocês é 200 anos de sucesso coisa linda, bonita nossa campanha de cada inscrito ganhar um inscrito pra nós tá beleza? muito obrigado quero mandar um abraço ao povo dessa cidade do Paraupebas do Pará tá bom? um abraço especial a cada um de vocês começando a anunciar o Paraupebas aqui no meu canal porque agora já tá na hora de começar a divulgar a respeito da minha cidade né? pra as pessoas também saberem que esse canal é muita gente daqui e não sabe que eu sou daqui tá? olha só uma estrela caindo do céu como um presente de Papai Noel ela chegou infalível feito um tiro a queima roupa na verdade é uma santa Jesus louca na minha vida um mistério que não descobri uma história que ainda não li e não conheço mas o seu olhar cruzou o meu caminho eu que andava tão estonho tão sozinho vi meu sonho renascer dentro de mim agora eu estou apaixonado por esse amor me sinto envenençado a minha esperança renasceu e aquele beijo que você me deu foi meu pecado oh Deus traz teu amor pra mim agora não deixe essa magia se acabar eu juro vou lutar pelos meus planos pode passar um mês duzentos anos eu vou te amar uma estrela caindo do céu como o presente de papai noel ela chegou infalível infalível tiro a queima roupa na verdade é uma santa às vezes louca na minha vida um mistério que não descobri ou uma história que ainda não li que não conheço mas o seu olhar cruzou o meu caminho eu que andava tão tristonho tão sozinho tem meu sonho renascer dentro de mim e agora eu estou apaixonado por esse amor me sinto envenençado a minha esperança renascer e aquele beijo que você me deu foi meu pecado por Deus traz seu amor pra mim agora não deixe essa magia se acabar eu juro vou lutar pelos meus planos pode passar um mês duzentos anos eu vou te amar eu vou te amar por Deus traz seu amor pra mim agora não deixe essa magia se acabar eu juro lutar pelos meus planos pode passar um mês duzentos anos eu vou eu vou te amar te amar bom pessoal esse é um modão muito bonito uma valsa linda demais duzentos anos é o título olha se você gostou se inscreva deixa aí seu like compartilhe com seus amigos e arrume mais amigos para se inscrever no nosso canal se gostou do material que eu estou anunciando aí no início é um curso em pastas com músicas cifradas você não aprende a tocar se não quiser não estou ensinando teoria estou ensinando só prática depois futuramente eu vou ter um vídeo todo 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 de teoria o que eu vou fazer eu vou pegar este um vídeo não um curso eu vou pegar este curso e juntar com o de teoria para ficar uma coisa cem por cento completa esse aí é para você aprender a tocar em qualquer tom fazer o que estou fazendo aqui tá bom depois eu vou passar a teoria para vocês você já vai descobrir o que você está fazendo você vai descobrir os nomes cem por cento nesse aí eu passei pouco passei conhecimento assim você saber quais são os acordes campo harmônico o que é para que serve essa coisa toda o dedilhado eu fiz um dedilhado muito bacana que é um dedilhado bem universal toca todo tipo de música porque você está aqui todo tipo de música você toca com esse dedilhado todos toca até forró é só acelerar vai é só acelerar aí vai tá bom então gente se você gostou deixe seu like aí muito obrigado um abraço tchau valeu